salve família estamos iniciando mais um episódio do quadro reflexões eterno aprendiz dia a dia com expulsion inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal manhã do dia 9 de julho não te esqueças de nenhum só de seus benefícios salmo 103 versículo 2 é uma ocupação agradável e proveitosa distinguir a mão de deus na vida dos antigos santos e observar sua bondade em libertá-los sua misericórdia em perdoá-los e sua fidelidade em manter sua aliança com eles mas não seria ainda mais interessante e proveitoso para nós se notássemos a mão de deus em nossa vida não deveríamos olhar para nossa história como sendo pelo menos tão cheia de deus tão cheia de sua bondade e verdade de sua fidelidade e veracidade como foi a vida de qualquer um dos santos fazemos injustiça ao nosso nosso senhor quando presumimos que ele executou todos os seus atos poderosos e mostrou-se forte por aqueles nos tempos primevos mas não executa maravilhas ou simplesmente estende seu braço para os santos que estão agora no mundo examinemos nossa vida certamente poderemos descobrir alguns felizes incidentes restauradores para nós e que dão glória ao nosso deus não houve libertações você não passou por rios em que foi amparado pela presença divina não saiu ileso das caminhadas pelo fogo não houve manifestações você não teve favores privilegiados o deus que o deus que o coração deste rei desejava nunca lhe ouviu e respondeu seus pedidos o deus que esbanja generosidade de quem davi cantou quem farta de bens a tua velhice nunca saciou você com abundância você nunca se deitou em pastos verdejantes você nunca foi guiado por águas tranquilas certamente a bondade de deus tem sido a mesma conosco como foi com os santos da antiguidade reunamos então suas misericórdias em uma canção tomemos o ouro puro da gratidão e as joias do louvor e façamos outra coroa para a cabeça de jesus que nossa alma produz a música tão doce tão alegre quanto a que flui da arpa de davi enquanto louvamos o senhor cuja misericórdia dura para sempre e você eterno aprendiz o que tem achado dos novos vídeos aqui no canal gostou desse vídeo vai acompanhar o conteúdo se inscreve no canal curte esse vídeo e compartilha e não esquece de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos na descrição desse vídeo você também vai encontrar esse e outros livros de charles random espuljam caso deseja adquiri-los até o próximo vídeo tamo junto família e aí 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 e aí